Duda, você já viu neve? Não, e você? Também não! Ai, sabia que é meu sonho ver neve? Eu também, Luísa! Eu acho, estou sentindo algumas, como é que chama? Algumas vibrações de que hoje a gente vai realizar nosso sonho, Duda! Em São Paulo, neve. E com esse calor lá fora, 27 graus, gente! É, é verdade. Olha, eu só não sei como, mas eu garanto que hoje a gente vai ver neve. Você já está com as suas roupas apropriadas, Duda? Sim! Não, vocês estão de uniforme, a gente! É verdade, é verdade! Mas nós temos as nossas roupas preparadas e hoje a gente vai se sentir no Alasca, Duda! Vamos lá! Estamos aqui no carro e a cada minuto, cada segundo que passa, eu fico mais ansiosa! Está chegando, está chegando! Está chegando! Gente, a Duda, ela colocou uma blusa preta já e a calça dela. Eu estou com essa blusa aqui ainda porque está muito calor aqui em São Paulo! Como que a gente vai ver neve se está calor desse jeito? Gente, eu estou com essa blusa preta, eu vou colocar uma outra preta de manga comprida e aí eu vou colocar essa blusa roxa aqui que a Duda está segurando e ela vai colocar essa branca aqui, a gente só não colocou ainda porque não dá não, gente! E a Duda pegou até a luvinha, gente! Eu esqueci de pegar a minha luvinha, será que a gente vai precisar usar luva? Será? Será? Vamos descobrir! Estamos chegando! Depois de tanto tempo no carro! Pelo amor de Deus! Gente, que trânsito que estava! A Duda até tirou a blusa, a coitada não estava mais aguentando! Gente, está muito calor, mas finalmente a gente está chegando e agora vai passar um friozinho! Está ansiosa para passar frio? Ai, muito! Gente, acho que eu não queria tentar usar um frio! É, eu também! Ai, gente! Eu acho que vai ser muito divertido! Eu quero jogar neve na Duda! Gente, está muito calor! E eu estou com essa blusa! Estou parecendo uma doida! Andando no sol com essa blusa aqui de calça e segurando um blusão e uma touca, gente! Sim, eu estou parecendo uma maluca! E está muito calor! E você, Duda? A Duda está metade com a blusa, metade sem a blusa, gente! E com esse blusão na mão, gente! O pessoal tudo com shorts, camiseta e a gente com esses blusão, é, gente! Pois é! É porque a gente já está no clima, né, Duda? É, a gente já está no clima! Um calor de 40 graus e a gente já está no clima de frio aqui, né, Duda? Deixa eu ver, gente! Tem calor! Tem muito calor! Parece que vai sair desse calor e entrar na neve! Nossa! É, mas é isso mesmo que vai acontecer, gente! Tocou! Que calor, meu Deus! Mas daqui a pouco vai estar bem frio de novo! Vai estar bem friozinho daqui a pouco! Eu espero, gente! Eu espero! Porque eu estou torrando aqui de calor! Gente, estamos chegando! Eu tirei a blusa, mas agora já vou ter que botar de novo, né? Porque, olha lá! Nós estamos indo para o Ártico! Está muito frio! Duda, a gente vai ver! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos ver como que é, hein, gente! Tô ansiosa! Ai, nossa! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Nossa! Ali tem para comprar luva térmica, gente! Será que é muito frio desse jeito? Eu tô ansiosa! Vamos ver, vamos ver! Gente, nós acabamos... Segura aqui, por favor! Gente, nós acabamos de colocar aqui as nossas roupas para um calor de 50 graus! E a gente desse jeito... Pelo amor de Deus! A gente precisa entrar logo, gente! Senão a gente vai estorrar aqui fora! Agora eu vou colocar aqui a minha luvinha térmica para conseguir pegar na neve! Olha aqui, gente! Duda, você tá ansiosa? Ai, sim! Eu tô muito ansiosa! Vamos pegar neve! Vamos! Eu tô muito feliz! Vamos! Bote aí! Agora, soquinha, soquinha! Vamos lá, gente! Vamos entrar agora! Deixa eu arrumar aqui minha toquinha! Vamos, Duda! Bora lá! Vem! Pronto! Bom frio pra vocês! Obrigada! Meu Deus, que frio! Chegou! Meu Deus, que frio! Ai, gente! Gente, tá muito frio! Meu Deus, olha isso aqui! Olha, eu tô com gelada! Uma coisa que eu sempre quis fazer! Uma coisa que eu sempre quis fazer! Isso! Meu Deus, eu tô com gelada! Eu vim! 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 Gente, tá muito, muito frio, vocês não estão entendendo? Gente, eu gostei muito desse frio, meu nariz tá congelando. Gente, que frio! Vamos fazer! Bolinha, bolinha! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pera aí que eu vou gravar vocês aqui de fora, tá? Vou sair, vou sair. Ai, é muito gelado. Vou gelar o meu mundo. Gente, mas é muito legal. Você tá gostando? Eu tô amando, é muito fofo. A experiência de tocar na neve é muito legal. A gente não pode tirar a luva, senão nossa mão vai congelar. Mas, meu Deus, é muito legal, gente. Ai, eu tô morando. Ai, eu tô me sentindo frozen. Let it go, 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 let it go. Meu Deus, vai, eu tenho que não me apai. Música 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 Será que vocês conseguem fazer uma dancinha na neve? Vai, vamos tentar! Qual você quer fazer? Que engraçado, gente! Gente, meu cabelo congelou! Congelou meu cabelo! E aí, você conseguiria morar na Alaska? Não! Eu também não, é muito frio! Gente, agora acho que a gente vai ter que ligar pro Papai Noel pra ir buscar a gente aqui na Alaska, no Polo Norte! Vamos lá na cadeira telefônica, Duda! Alô! Alguém pode vir buscar a gente na Alaska? Tá muito louco! Alguém toca a gente! Duda, você tá querendo me encher a gente? Boca! Tá nevando! Gente, vocês não estão entendendo! É muito, muito frio! E se vocês fizerem... Olha, minha boca congelou! A minha boca congelou! Se vocês forem fazer a mesma loucura que eu e a Duda fizeram de nos tacar no chão, vocês vão ficar congelados! Por que o meu bumbum tá perdendo de campo frio? Sim! Meu Deus! Gente, foi muito, muito, muito legal! Mas agora a gente tá congelando! Até minha maquiagem congelou, gente! Meu cílios aqui molhou! Tá borrando! É uma loucura! Então lá fora a gente conta melhor pra vocês! Minha boca congelou também! A gente vai sair! Tchau, vô! Tchau! Gente, adorei! Minha mão tá super, hiper, mega congelada! Agora tá esquentando! Porque aqui fora tá bem quente! Olha o celular, Lulu! Gente, o celular nem passou! Meu Deus! Que loucura! Ai, gente! Ai, agora minha mão... Olha como ficou minha mão! Tá roxa! Ai, peraí! Meu Deus! Já tá quentinho, né? Já tô morrendo de calor! Deu fome, gente? Aham! Não! 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 Gente, vou contar pra vocês! Enquanto a gente come nossa pipoquinha, vamos contar a experiência! Primeiro, molhou toda a minha maquiagem e saiu tudo aqui, gente! A minha maquiagem e a sua, Tuda, saiu também! Não sei! Saiu? Não! Deu uma leve porradinha! A da dúvida era prova de água! É! A minha não era, gente! E... Uma coisa! Na hora que... Não! Na hora que a gente saiu foi a parte mais doida! Porque, tipo assim, tava muito quente! Tão pegando a minha pipoca! Tava muito quente aqui fora! E lá dentro tava muito frio! Então, tipo, agora que a gente saiu, a minha perna tá descongelando! Tá secando a minha calça! Mas eu ainda tô... Olha isso aqui, gente! Tá tudo molhado a minha calça! Olha aqui na frente! Mas eu ainda tô sentindo, sabe? Como se eu tivesse com frio! Eu não sei explicar! O meu cabelo congelou tudo! Sim! Eu até prendi o meu aqui porque... Nossa! É, gente! Congelou todo o meu cabelo! Deixa eu pensar o que mais! Mas a gente tirou a luva umas vezes pra mexer no celular e... Nossa! A mão! Ela começava a ficar dura, assim, que não conseguia mexer mais! Eu vou mostrar a minha pra vocês, ó! Porque eu fiquei gravando! A mão da minha mãe ficou roxa, gente! Tá vermelhinha, né? Gente, agora nós tiramos as nossas blusas! Sim! A gente tava comendo a pipoca, ó! Minha boquinha ficou vermelhinha da pipoca! A da Duda também! Faz um piquinho! E agora, aqui fora, tá um calor! Muito calor, gente! Agora ficou muito calor! Daí, a gente tá assim, ó! A gente tá igual! E de calça! E meu pai carregando as blusonas, né, gente? Meu Deus! Galera! Foi um desafio muito doido! Gente! Foi muito bom! Eu fiquei muito feliz! E agora, para fechar o nosso passeio com chave de ouro, a gente vai tomar um... Açaí! Açaí! Yeah! Yeah! Olha meu dente vermelho! Haha! Gente, dia seguinte, praticamente a hora do almoço, né? Lulu tá dormindo até mais tarde, deve ter ficado bem cansada e deve estar com fome também. Então, preparei aqui um cafezinho da manhã e vamos fazer uma surpresa para ela. Deixa eu mostrar para vocês. Um pãozinho com patê e salame, essa Carolina que ela adora e frutinhas, além de um suco de soja, gente. Vamos ver se a Luluca já levantou. Eu acho que sim, tô ouvindo barulho de secador. Então, ela já deve ter acordado, tomado o banho dela e agora deve estar faminta. Bora lá! Bora invadir, gente! Olha! Já arrumou a cama! Bom dia! Bom dia! Tem alguém com fome aqui? Sim! Tô com muita fome, eu tava aqui secando meu cabelo. Tô com fome, viu, gente? Que que é isso aí, mano? Olha aqui, Lulu! Só que tá meio pesado, gente. Então, eu vou colocar ali, tá, Lulu? Olha lá, gente! Que fofinho! Vamos ver! Olha, gente! Bonito! Tá mesmo, hein? Agora, será que tá bom isso daqui? Hum... Vamos ver. Deixa eu fazer a minha análise. Pãozinho com salame e com patê. E patê. Patê. Carolina de limão e de chocolate. Eu amo! Melancia. Um garfinho bem bonitinho. E um suquinho de soja. pêssego. Pêssego. Nossa! Tá muito bonito mesmo, hein, gente? Agora, vamos ver se tá bom. Gente, vocês estão vendo que minha voz tá meio não saindo? O que isso daqui tem a ver com a neve, Luluca? Ontem eu fiquei tão cansada da neve que eu capotei na hora que eu cheguei em casa. E aí agora eu acordei tarde, né, gente? Isso aqui já é quase um almoço. Um almoço! É quase um almoço, né, gente? Mas, nossa, eu acho que eu falei tanto, tipo, falei tão alto lá na neve. Ou ficou tão frio que eu fiquei sem voz, gente. Eu acho que o choque térmico, né, Lulu? Porque, gente, ontem, além do choque térmico de ontem, hoje... Muito calor. Muito calor, gente! E aí aqui tá nublado... Opa, peraí, Lulu! Tá nublado o céu, gente, mas tá muito abafado. 28 graus. É, gente. E aí sabe o que acontece? Aqui dentro de casa tá friozinho. Aí a gente sai lá fora e fica um calor, um calor, gente. Aí esse choque térmico faz mal, né? Faz a gente ficar... Assim, ó, rouca igual eu tô. Lá no lugar que a gente foi, eles falaram que é neve de verdade. Mas... Eu não sei. Eu nunca vi neve, então eu não sei se parece com neve de verdade. Se você já foi naquele lugar e já viu neve, me conta se parece com neve de verdade. E se vocês já viram só neve e não foram lá no lugar, me conta como é a neve de verdade. Ela é fofinha? Ela é dura? Como é? Contem pra gente aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Até porque tem pandinhas que moram em lugares que nevam, né, Lulu? É verdade! Tem pandinhas que moram em lugares que tem muita geada, que neva bastante. Então contem pra gente que a gente vai adorar saber. Agora eu vou tomar aqui meu café da manhã. Nossa, já tá me batendo um soninho de novo. Acabei de acordar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like se vocês gostaram de acompanhar a minha jornada na neve. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo! E hoje é dia da piscina, Lu. O oposto! Neve, ontem e hoje piscina. Não há garganta que aguente. Realmente. Tchau, tchau!